A paz de Jesus esteja com você. Meditemos a palavra de hoje. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Ezequiel viu sair do templo uma água que banhava muitos lugares, e por onde ela passava gerava vida aos animais e a toda vegetação. Esse lugar teria frutos o tempo todo, e as folhas serviriam como remédio. O Evangelho, Jesus nos recorda de um homem que estava doente há 38 anos na piscina de Betesda, tentando mergulhar todas as vezes que o anjo tocava, mas nunca ninguém o ajudou. E Jesus chega e pergunta, Os doutores da lei diz que é sábado e não poderia estar levando sua cama. Senhor, eis-me aqui. Quero reconhecer que Tu és Senhor do sábado e de todos os dias, e que estou pronto para que cure-me da minha enfermidade. Tenha um ótimo dia. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, se você gostou. Obrigado.